Hoje eu ouvi no rádio Aquela linda canção Lembrei-me de você Que tanto fez sofrer Meu pobre coração Lembrei-me de você Que tanto fez sofrer Meu pobre coração Lua bonita Eu não posso mais esperar Oh lua Só você pode me ajudar Encontrar quem tanto amo Pois sem ela Eu não posso mais ficar Lua bonita Eu não posso mais esperar Oh lua Só você pode me ajudar Encontrar quem tanto amo Pois sem ela Eu não posso mais ficar Eu vou pedir a lua Eu não posso mais esperar Não posso mais esperar Eu não posso mais arriver Só você pode me ajudar Eu não posso mais esperar E ainda no sino Tem saber Eu não posso mais me ajudar forカード depois eu não posso mais